Então, acho que é uma experiência, acho que para nós três, bastante interessante. Nós, como estudantes da UFRB, poder participar desse festival que é importante hoje, nacionalmente, sobre documentário, o Cachoeira DOC, uma organização muito boa. Facilita também o nosso trabalho, a curadoria, que é uma curadoria também muito legal, trazendo filmes de todo o país. Acho que é uma experiência super massa para a gente, acho que se sente super lisonjeado em estar compondo esse grupo de Júlio Jovem. Eu acredito que é muito importante também essa participação dos estudantes, tendo esse direito de escolher um filme para premiar, pela questão de o que a gente tem aprendido aqui com Ana Rosa, Maranta, a gente poder colocar em prática e já faz algum tempo que nós três estamos aqui na universidade. Acho legal ter também isso de alguém de dentro e poder dar o prêmio, não só pessoas que vêm de fora para poder premiar os prêmios do Cachoeira DOC. Concordo com tudo o que meus colegas falaram, mas acho que é muito forte essa questão de você colocar em prática aquilo que a gente vem aprendendo, pelo menos eu pessoalmente, durante esses quatro anos. Sair da graduação com essa experiência, para mim, é muito importante, pessoalmente, e ter esse contato com produções de todo o Brasil. Hoje, como júri, já participei dos outros festivais como espectador. É muito interessante e, saindo da faculdade, com essa experiência como júri, quero voltar aqui, claro, também como realizador, né? Para algum outro estudante ou colega meu poder fazer aquilo que a gente está fazendo hoje. Então, acho que é muito importante, não só enquanto participação, mas enquanto formação pessoal também. Massa, obrigada por começar a sessão. Obrigada, boa sessão. Obrigada.